Olá, meus amores! Olha a Tiaíma aqui de volta, estava morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente tem uma historinha bem legal, uma contação de histórias sobre a importância da água. Vamos prestar atenção? No dia 22 de março, celebramos o dia especial, é o dia mundial da água. E vou explicar por que a água é tão essencial. Todos nós precisamos da água, sem ela não conseguiremos viver plantas, animais e pessoas. Quão importante a água pode ser? Usamos a água portável para a nossa higiene, para beber e sobreviver. É um bom oferecido pela natureza e seu desperdício é uma tristeza. Com pequenas atitudes, podemos mudar essa realidade. Você quer saber quais são os de verdade? Quando for escovar os dentes, muita atenção, amigo. Deixe a torneira fechada, ouça bem o que eu lhe digo. Quando o papai ou a mamãe lavarem a calçada, deixe de lado a mangueira. Use apenas vassoura e balde, pois desperdiça é uma bobeira. Não podemos esquecer da poluição nos rios. Forjar lixo no rio é fundamental. Com isso, os peixinhos agradecem e toda a natureza na real. Preservar a água é valorizar a vida. Vamos consumir com consciência para não faltar. Seja um protetor da água. Cada um fazendo a sua parte. A água nunca irá acabar. 22 de março, dia mundial da água. E aí, meus amores, prestaram atenção à nossa historinha, à importância da água para nós, para a natureza, para os animais. Então, não desperdice a água, certo? Beijos e até a nossa próxima aulinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho